E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Voltamos aqui com mais que um jogo. Toda semana tem vídeo novo no canal. Aliás, vocês viram o vídeo da semana passada? Vai estar na imagem agora, com a cara cheia de torta aí. Se você não viu, pode acompanhar aqui, vai estar o link aqui embaixo para você poder acompanhar. Ficou muito bom, ficou muito legal. Foi sobre Olimpíada. Eu e Amanda Coelho, minha grande parceira, fizemos aí uns jogos no fome sobre a experiência que ela teve em Olimpíada e também uns jogos sobre curiosidade. Inclusive, foi tão bom, tão legal, que o pessoal gostou bastante da Amanda e ela já tem uma coluna, aliás, foi ontem no ar. É o Papo de Amiga. Pode ir lá também para curtir, que está muito bom, está muito legal os conteúdos que ela vai trazer para a gente. Também tem no blog.bvci.com.br e também nas redes sociais, que é o arroba bvci.tv.com.br E aí, apaixonado por esporte, tudo 10? Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do TDC e Cartão. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um spoiler. E falar sobre variedade é tudo que mulher gosta, né? E o assunto de hoje é sobre Libertadores. A gente sabe que a Fox Sports e a Casa da Libertadores vai transmitir todos os detalhes de todos os jogos. Então, estamos definindo os jogos como fronte oitavas de final e hoje a gente vai destrinchar todos os jogos. E temos quatro brasileiros na disputa para essa competição e dois paulistas, Palmeiras e Santos. Aliás, os dois decidem em casa. Grande chance de ter brasileiros aí na próxima fase da competição e aí, quem sabe, disputar o Mundial no final do ano. E o primeiro jogo dessa oitava de final será entre Godoy Cruz e Grêmio. O jogo será no dia 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos, às 7h15 da noite. O Godoy Cruz, um equipe argentino, que foi bem na primeira fase, não conseguiu ficar em primeiro lugar, mas vai pegar o Grêmio. O Grêmio que hoje é a equipe que mais está jogando no futebol brasileiro. Tem o Luan, que é o melhor jogador também do futebol brasileiro. E vai com tudo para conseguir essa classificação. Eu aposto no Grêmio na próxima fase, por tudo que vem jogando e por decidir em casa na Arena do Grêmio. O próximo confronto será entre Guarani do Paraguai e River Plate, também no dia 4. Esse vai ser um pouco mais tarde, às 8h45 da noite. Esse confronto a gente já teve em 2015, na semifinal, onde o River passou, foi para a final e inclusive foi campeão, chegando até a disputa do Mundial de Blues. Para essa ocasião, também aposto com o River. Eu acho que o River vai tirar de novo o Guarani do Paraguai. Dessa vez com certa tranquilidade, até por decidir em casa e por estar vivendo um bom momento no futebol argentino. O próximo jogo é o mais esperado dessas oitavas de final da Libertadores, que é o confronto entre dois times do mesmo país, aqui no Brasil. Atlético, Paranaense e Santos. Será um jogaço. Primeiro jogo na Arena da Baixada, depois o Santos decidir em casa. O Furacão não vem tão bem assim no Campeonato Brasileiro, mas foi bem na Libertadores. A classe ficou num grupo difícil com o Flamengo, que era a principal potência, inclusive ficou de fora dessa segunda fase. E o Santos, que é o atual vice-campeão brasileiro, mas esse primeiro semestre não está muito legal do Santos. Mas é um time que decidir em casa e tem uma transição muito grande também, aposto no Santos, nessa próxima fase da Libertadores. O próximo jogo também tem brasileiro. É o Barcelona de Guayaquil, equipe do Equador, contra o Palmeiras. É o Palmeiras que é a equipe que mais investiu na América do Sul, trouxe o artilheiro da Libertadores do ano passado. O melhor jogador da competição também, que foi o Guerra, está jogando bem no Palmeiras. E acredito que o Palmeiras consiga passar até com certa tranquilidade do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona que conseguiu avançar num grupo que tinha Botafogo, Atlético Nacional e estudiantes da Argentina. Ninguém apostava no Barcelona, mas conseguiu surpreender. Talvez surpreenda também nessas oitavas, coisa que eu não acredito. Também, pelo mesmo dia, tem Jorge Wusterman, da Bolívia, que enfrenta o Atlético Mineiro. O Galo que decidir em casa, joga no orto no segundo jogo, vai ter uma vantagem gigantesca, mas no primeiro jogo vai sofrer bastante por jogar na altitude. E pelo que vem mostrando também no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, uma decepção, uma dos últimos colocados. Tem um time, um elenco caríssimo, ainda trouxe o Valdívia do Inter. Tem um ataque de Robinho e Fred, os dois já jogaram Copas do Mundo. O Elias, que também chegou para fortalecer a equipe do Atlético. Tem o Marloni, muitos jogadores, principalmente na parte ofensiva. Tem um time para chegar longe em qualquer competição que disputa, mas está devendo bastante. Ainda mesmo assim, acredito que o Galo passa para a próxima fase. No dia seguinte, tem The Strongets, da Bolívia, contra o Lanús, da Argentina. É a tradição de jogar na altitude, né? Então a equipe boliviana do The Strongets tem essa vantagem, além de ter o artigo da competição, que é o Chumaceiro. Mas de frente ao Lanús, o Lanús é uma das equipes que vem jogando melhor no futebol argentino. Acredito que o Lanús avance para a próxima fase. Próximo jogo é o Emelec do Equador contra o San Lorenzo da Argentina. Mais um argentino que decide em casa. O San Lorenzo deve passar também para a próxima fase. Vai sofrer um pouco e pegar o Emelec aí no Equador, mas consegue fazer o resultado em casa e avançar para a próxima fase. Mas um assunto interessante é que quem costuma tirar o Emelec, costuma chegar à loja e costuma, inclusive, levar o título. Será que o San Lorenzo consegue, mais uma vez, o time do Papa conseguir o título da Libertadores? Vamos aguardar. O último confronto dessa oitava de final, jogos de ida da Libertadores, ficou entre Nacional do Uruguai contra o Botafogo. Nacional é um dos gigantes aí da América do Sul. Tem transição também na competição. Ano passado tirou Corinthians, tirou Palmeiras. E esse ano tem mais um brasileiro pela frente, que é o Botafogo. Ninguém apostava no Botafogo, mas foi chegando um pouquinho, um pouquinho. Sem ninguém falar muito, o Botafogo fez bonito na primeira fase. Está jogando bem o Campeonato Brasileiro também. E tem tudo para avançar para a próxima fase, para as quartas de final da Libertadores. Vamos lá, aposto no Brasil também, aposto no Botafogo, tirando o Nacional e chegando até as quartas de final. São jogos de ida da Libertadores, as oitavas de final. Lembrando que na Fox Sports passam todos os detalhes. É a casa da Libertadores. E quem tem IBDC tem em Fox Sports. Se você não tem, corre que ainda dá tempo. Os jogos de volta serão dia 8, 9 e 10 de agosto. Então fique ligado, só inverte os bandos de campo. Essas são os mesmos jogos que inverte os bandos de campo. Então vamos aguardar aí também, e descobrir quem vai avançar para a próxima fase da Libertadores. Valeu galera, é isso daí. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo, vendo pelo Facebook, vendo pelo YouTube. Também deixa um curtir aqui. Pode compartilhar, pode comentar. E não se esqueça, lá no blog.bvci.com.br tem a tabela de todos os jogos, das etapas de final, dos jogos de ida, dos jogos de volta, dos horários e também os dias. Entra lá, o link também está aqui embaixo, e você vai ficar por dentro. E também nas nossas redes sociais, o arroba bvci.tvacabo, todos os detalhes de todas as colunas, você vai acompanhar lá e muito mais. Mas antes, no programa passado, a gente falou que a gente sorteou, falou que ia sortear um boné da ESPN Brasil. Vamos começar a sortear agora. Cadê a mão misteriosa? E eu vou pegar ela aqui, o boné também já está vindo aqui. Vamos lá, sorteando. Olá, bem pra cá. Peguei um, mão misteriosa. Cadê? Boné é esse daqui. Vou colocar ele aqui, da ESPN Brasil. e informação ao nosso esporte. Vamos lá, para o nome. Vinícius Diogo Moraes. Aqui, ó. Aqui dá pra dar o zoom. Uou. E aí, peraí. Espero que você venha aqui na próxima semana pra gente virar a vaga junto aqui e eu te dar principalmente esse boné da ESPN Brasil. E fique ligado que nos próximos programas a gente vai ter mais sorteio e muito brinde legal pra dar pra você que está acompanhando a gente. Valeu, galera. A gente volta na próxima semana. Até lá. Beijo, fui. Uh, tchau. 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 Obrigado.